Ei, Marcelo Dazeiro, filha da puta! Esqueça, bebê! Olha o homem da putaria, putaria, putaria Esse é DJ Lazer, chamando pro Roça Roça Chamando pro Roça Roça Esse aqui é o procedimento, dentro da favela Nós botar elas na chapa, nós tacar é tudo nela Nós botar elas na chapa, nós tacar é tudo nela O Lazer lança pa' ela, o Marcelo lança pa' ela Nós botar elas na chapa, nós tacar é tudo nela Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeira e começa a cantar Ei, ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeira e começa a cantar Ei, ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeira e começa a cantar Ei, Marcelo Dazeiro, filha da puta! Esqueça, bebê! Esse aqui é o procedimento, dentro da favela Esse aqui é o procedimento, dentro da favela Nós botar elas na chapa, nós tacar é tudo nela Nós botar elas na chapa, nós tacar é tudo nela O Lazer lança pa' ela, o Marcelo lança pa' ela Nós botar elas na chapa, nós tacar é tudo nela Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeira e começa a cantar Ei, ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeira e começa a cantar Ei, ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeira e começa a cantar Canal Fike! Coel, porra! O trem! Embiga!